Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro reuniu pela manhã no Palácio da Alvorada o Conselho de Governo. O encontro já terminou e a repórter Gabriela Noronha traz os detalhes para a gente. O encontro começou às 8h15 da manhã. O Conselho de Governo é formado por todos os 22 ministros de Estado e esta é a 12ª reunião. Além de um balanço de cada pasta, na pauta de hoje, alguns projetos de interesse do governo que estão tramitando no Congresso, como a nova Previdência, novo contingenciamento de despesas e a votação de medidas provisórias. O presidente abriu a reunião e, em seguida, cada ministro fez uma prestação de contas. E antes de comandar essa reunião do Conselho de Governo, o presidente Jair Bolsonaro participou nesta manhã da cerimônia de hasteamento da bandeira do Brasil no gramado aqui do Palácio da Alvorada. Estavam presentes, entre outros ministros, Paulo Guedes, da Economia, Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública e Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, acompanhou o presidente. Além disso, a cerimônia contou com a presença de alunos de uma escola pública aqui do Distrito Federal. Após o hasteamento da bandeira e o hino nacional, Bolsonaro conversou com as crianças e seguiu para o Palácio da Alvorada. De Brasília, Gabriela Noronha. Os candidatos que fizeram a inscrição no Enem deste ano têm que pagar o boleto até a próxima quinta-feira. O repórter Marcelo Castilho tem outras informações. O prazo termina no dia 23, só que a maioria dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, mais de 75% dos inscritos no Enem de 2019, ainda não pagou a taxa de inscrição, que custa R$ 85. No último balanço do Inep, no final da tarde de ontem, segunda-feira, apenas 24,1% dos candidatos tinham o pagamento confirmado. Lembrando que a taxa pode ser paga até quinta-feira, dia 23 de maio, em qualquer banco, casa lotérica ou agência dos Correios. O candidato deve ficar atento se a guia de recolhimento foi emitida com o seu CPF. Isso porque as novas regras da Federação Brasileira de Bancos exigem que boletos de cobrança sejam registrados. Esse é o primeiro ano em que os boletos do Enem vão estar atrelados ao CPF do participante. A medida evita pagamentos duplicados ou com valores incorretos. Quem teve direito à gratuidade está automaticamente com a participação confirmada. Já os participantes que pagam o boleto só terão a inscrição confirmada após a compensação bancária, que pode demorar até três dias úteis. Marcelo Castilho, para o Governo Agora. E nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição.